De dentro da casa de prisão provisória no complexo prisional em Aparecida de Goiânia, o imperador, vulgo Rogério, comandava a facção criminosa. Ao todo, foram expedidos 66 mandados de prisão. Alguns integrantes da facção criminosa já estavam presos. 18 deles foram apresentados pela polícia e encaminhados para a casa de prisão provisória, a CPP, onde ficarão recolhidos em regime disciplinar diferenciado. Uma pequena parte do esquema que atua em todo o Brasil foi desarticulada na Operação Inimigos do Rei. Mais de 30 mil pessoas fazem parte da facção criminosa. No estado de Goiás, existem cerca de 1.500 membros. Para integrar a facção, cada membro pagava um valor por mês que era estipulado pelo comando da facção. Foram cinco meses de investigações, uma força-tarefa. 121 policiais participaram da operação em parceria com os servidores do Poder Judiciário. A facção criminosa foi responsável pela prática de vários homicídios, roubos e tráfico de drogas em Goiás e em outros seis estados.